E a Suzy Brasil, quantos anos fazemos show em boate gay? Nossa, eu comecei com 17 anos, eu tenho 45. Eu não faço show em boate gay agora. Isso tem um ano e meio. Ô Suzy, você disse que era a cover da Viviane, mas não tem nada de cover, tá? Claro que tem, eu tô todo animal, toda selvagem, um misto de Juma Marroá com Viviane Araújo. Joaninha, que notícia que você tem pra gente agora nesse exato momento aí na Islândia? E as notícias que eu tenho pra você hoje vai te deixar ainda mais apaixonado por esse país chamado Islândia, que conquistou o meu coração. Nós vamos começar já falando de um campeonato que tem aqui na Europa chamado Eurovision. E esse campeonato em questão mexe muito com esse povo islandês. Pra você ter uma ideia, durante o ano todo, eles ficam fazendo vários concursos para descobrir quem vai representar o país no próximo ano. É, é um campeonato de música. Ai, que voz espetacular, não? Parece um anjo cantando. Essa se chama Johanna Gudrun. Ela já participou também do campeonato Eurovision. E quando você visitar o meu canal no YouTube, você vai conhecer várias personalidades. Muitas delas, sim, já cantaram no Eurovision. A Johanna inventa tudo só pra você. Clica gostei, comenta, participa. Nossa senhora, oh meu Deus, muito, muito, muito drama. Ai, ai, tem vídeo todos os dias. A segunda, a segunda, a segunda. Por favor, clica gostei. E vai fazer você, caso você acompanhe esse festival, relembrar momentos incríveis na sua vida. É só você dar uma passadinha no canal do YouTube. Porque agora eu vou contar pra você uma entrevista que eu fiz no meu canal do YouTube que viralizou no país todo. Todos os sites replicaram a entrevista porque ficaram abismados com o que o filho da Hebe Camargo contou aqui pra sua Joaninha. É, ele contou pra mim que ele não tá tão bem assim de grana, não. Ele falou que o negócio não é tão quanto se parece, não. Porque o povo andando comentando que ele tem mais de 60 milhões que vivem isso, vivem aquilo. Daí, o que eu fiz? Separei um pouquinho, um pedaço dessa entrevista pra você acompanhar aqui conosco. Comadre, hoje é um dia muito especial. Eu trouxe um rapaz aqui que eu tenho certeza que você vai achar ele uma gracinha, bonito, simpático. E que ele vive da herança. A vida dele, quer dizer, a vida dele tá garantindo o resto da vida. Ele pode dormir e ficar pescando o dia todo. Não é isso, seu moço? Você pode ficar pescando o dia todo? Oh, bom seria, hein, Joana? Bom seria. Eu sempre falo assim, cadê essa herança toda que se alguém achar, eu divido. Você já começou me desmentindo assim, então não exige essa herança toda. Não, isso aí é tudo uma lenda. Porque, assim, minha mãe, na verdade, ela investiu tudo na casa dela. Ela adorava ir comprando as casas ao lado e aumentando. Só que aquilo virou, assim, um elefante branco. Que, assim, pra você vender aquilo é muito difícil, porque é um patrimônio muito grande. O custo de manter aquilo é muito grande, né? Então as pessoas acham que eu fiquei nadando em dinheiro, mas não é verdade, não. E como é seu nome mesmo, seu compadre? Como você se chama? Meu nome é Marcelo Camargo. O filho da Hebe Camargo. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo. Gracinha, né? Mas, Marcelo, olha, eu concordo um pouco do jeito que a sua mãe viveu. Pelo menos ela gastou dinheiro com as coisas que ela gostava. Claro. E merecidamente, né, Joana? Que ela ganhou com o trabalho dela. Sim, e você que lute aí pra poder juntar o seu dinheirinho. Com certeza. É claro que ela deixou algum patrimônio, né? Tudo. Também não vou falar que fiquei sem nada. Mas não é esses absurdos, esse montante que fica saindo na mídia aí, sabe? Ah, aqueles 160 milhões que eu li no Google. É mentira, então? Imagina! Se fosse eu estava aí na Islândia passeando com você agora. Marcelo, quando eu li aquilo, eu imaginei você com 20 seguranças, assim, todo mundo andando do seu lado, te protegendo, e você já com um diamante na cabeça, igual a Carmen Miranda, pra equilibrar. Não, não, eu nem gostaria, porque andar com segurança eu não gosto, sabe, Joana? Eu tenho uma vida muito com liberdade, tranquila e prezo muito isso, sabe? Você gosta daquele glamour que a sua mãe tinha, Marcelo? Daquela coisa de brilho, de luz, dessa coisa toda? Então, eu acho que aquela vida combinava muito com ela, né? Ela, sim, ela vivia no glamour, aqueles brilhos, e merecidamente, porque ela trabalha desde pequenininha, ela começou a ralar, conquistou tudo o trabalho dela, né? Então, eu ficava muito feliz em vê-la brilhando, assim. Mas o meu estilo de vida é bem mais humilde, é bem mais simples. Eu moro numa cidade pequena, do interior de São Paulo, sou muito feliz aqui, moro por opção, né? E tem uma casa boa, graças a Deus, mas, assim, não se compara à casa que ela vivia, em hipótese alguma. Mas eu não tinha intenção nenhuma de morar na casa dela, sabe, Joana? Porque aquela casa é imensa, e era uma casa para a Hebe Camargo, sabe? E construiu para o glamour dela, né? Sim, sim, e ela desfrutou muito da casa, ela adorava a casa. Inclusive, a casa, quando ela faleceu, ficou o Cláudio e a esposa morando lá. E o Cláudio suou para manter aquilo e morreu, assim, numa situação bastante complicada em função de tentar manter aquela casa, né? Eu imagino, porque você tem que ser uma Hebe Camargo, amiga do Silvio Santos, com um programa em horário nobre, com vários patrocinadores para poder bancar, porque, senão, a coisa não vai. Claro. Porque essa coisa da televisão ainda, nos dias de hoje, glamouriza muito as pessoas. Todo mundo acha que porque o ator está fazendo a novela no papel nobre da Globo está ganhando rios de dinheiro. E nós sabemos que não é assim. Quantos amigos que a gente tem que, tá, tudo bem, fez aquele papel, ganhou dinheiro, mas tem que guardar para viver dois, três anos. E a vida que segue dessa forma. E como está sendo a sua fonte de renda hoje em dia, Marcelo? Bom, então, eu tenho uma renda de algumas coisas que ela deixou, óbvio, entendeu? Mas nada assim milionário, né? As pessoas acham que eu vou para Nova Iorque, para a Europa, a cada três meses. A última vez que eu viajei foi em 2014. Nossa, bem antes da pandemia. Depois é preciso agilizar isso aí. É, porque eu gosto de viajar bem também, sabe, Joana? Sim, sim. Essas coisas de mochila nas costas e tal, não é muito comigo. Nem tenho idade mais para isso. Mas aí está o lado glamuroso da sua mãe. Todo mundo que conheceu um pouquinho da Hebe Camargo sabe que ela gostava de se presentear com o melhor. Desde o café da manhã até um passeio na piscina. Ela gostava de se dar o melhor. Aliás, ela merecia se presentear. Por isso que eu acho que volta no início da nossa conversa, que é, ela viveu intensamente o dinheiro que ela ganhou. Com certeza, com certeza. Desfrutou, né, Joana? Desfrutou. Sim. E, Marcelo, uma coisa que mais me chique, que eu queria muito trazer você aqui, e já faz tempo que eu queria, desde quando eu vi aquele filme, o filme da sua mãe, que me chocou muito com uma Hebe Camargo que não era aquilo que eu queria ver. Vamos chamar assim. E me chocou muito a atenção. E o que mais ainda me chamou a atenção foi você, Marcelo Filho, autorizar aquele filme para o ar, achar que estava tudo bonito. Você achou que estava tudo bonito? Você autorizou? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu achei o filme decepcionante, revoltante. Porque, na época, eu entreguei os direitos de cuidar dessa plataforma toda para o Cláudio, meu primo. Ele fez um musical lindo, com direção do Dolabella, depois fez o livro do Arthur Chechel. Então, a gente esperava que o filme fosse nessa sequência de satisfação, de produção e, infelizmente, o filme saiu um horror. Não tinha nada a ver com Hebe. Aquela não era minha mãe, em hipótese alguma. E eu realmente vim à mídia para expressar o meu descontentamento e desmentir aquela Hebe do filme, que era uma Hebe totalmente fictícia. Aí muita gente, inclusive, me questionou. Então, por que autorizou? Porque não fui eu quem autorizou. Foi o Cláudio, meu primo, que cuidava disso, entendeu? E o filme foi uma surpresa para mim. Uma surpresa muito ruim, porque eu fui ver o filme pronto. E ali eu vi realmente que não tinha nada a ver com Hebe Camargo. Mas como o lado bom da história, você criou um workshop para poder contar a verdadeira história. Eu acho que esse é o lado bom da história. Você acha também que foi o lado bom da história? Sim, sim, porque como eu sou o filho único, eu estou aqui e minha mãe era tudo para mim. E eu falei para o Cláudio, eu vou defendê-la, doa quem doer. Então, eu criei justamente as palestras para realmente contar a verdadeira história dela. Porque muita gente fala assim, a Hebe deve estar feliz com o filme. Jamais! Eu conheço minha mãe com a palma da minha mão. E eu sei que ela estaria, ou de onde ela estiver vendo, ela está indignada com o filme. Então, eu não posso permitir essa imagem dela, entendeu? Mas um outro ponto positivo também, que todo o pessoal que assistia a Hebe, não estou nem falando dos amigos próximos, que via a Hebe pela televisão, também odiou o filme e parou de assistir o filme. Pela metade não gostou. Eu acho que a crítica negativa para o filme foi geral, desde os amigos próximos, como as pessoas que não conheciam, só conheciam a dona Hebe pela TV. Sim, com certeza. As pessoas que eram bem próximas também ficaram revoltadas, porque vinham que ali não tinha nada a ver. Minha mãe odiava o uísque. No filme, ela estava com o uísque o tempo inteiro na mão, uma Hebe meio vulgar, cambaleando. Jamais! Jamais! Isso não tinha nada a ver com a minha mãe, nada. Ela gostava muito do glamour, tanto quanto ela adorava o salto. E ela gostava, ela gostava de uma bebidinha. Claro, ela nunca negou isso, Joana. Não. Mas em festas, em jantares, jamais no trabalho. Ela tinha um profissionalismo, ela chegava sempre antes, ela não admitia ela chegar atrasada, entendeu? Deixar o público esperando. Então, realmente, aquilo ali é a antítese da época mais. É a antítese. Agora, uma outra curiosidade que chama muito a atenção aqui na Islândia é que a igreja luterana islandesa ela se envolve com a comunidade LGBTQIA+, de uma forma assim que eu, capixaba brasileira, fiquei de boca aberta, sabe? Porque se acredita que na semana que antecede a comemoração ou a passeata da comunidade LGBTQIA+, todas as igrejas, todas as capelas têm reuniões especiais para essa comunidade. Inclusive, é, sim, senhor, os bispos vão para a passeata, eles ficam na frente da igreja levantando as bandeiras, acenando para as pessoas ou abençoando os participantes. Eu fui até lá, conversei com a bispa e ela me contou que essa foi a forma que a igreja luterana islandesa encontrou para abraçar toda a comunidade. Que sem amor ele jamais conseguiria pregar nada para ninguém. Eu achei muito interessante. Uma outra coisa também que me chama muita atenção nesse país é que no dia da passeata toda a família vai até a rua. É tudo mesmo, tá? Vovô, vovó, papai, mamãe, filhinhos. E sabe por quê? Simplesmente para educar os seus filhos, educar ou entender eu vou mais pelo educar, tá? Por que todas as pessoas são iguais. E isso é muito bonito porque os pais, os vovôs, as vovós, eles se vestem com as cores do arco-íris. Isso é fantástico. E também nesse dia nós temos um Pablo Vittar aqui. O Pablo Oscar é uma grande celebridade islandesa. Eu comparei com o Pablo para você ter uma noção da grandeza desse homem. Ele também já participou do Eurovision que eu já contei para você, tá? Agora eu vou me despedir de você deixando aqui meu grande abraço, grande carinho e até a próxima, tá? Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.